Tá difícil manter bloco alternativo no Carnaval de Codó este ano. Reclamação dos donos. Primeiro foi o Alvará, que subiu de R$ 80,00 para R$ 480,00 este ano. Depois tem uma reclamação sobre horário. Só pode haver bloco alternativo nas ruas de Codó neste Carnaval até 8 da noite. 8 da noite todo mundo tem que acabar bloco alternativo ou acaba ou as providências são tomadas. 8 da noite. Terceira reclamação é que não haverá blocos alternativos na Avenida Augusto Teixeira, que sempre foi o ponto principal de todos os blocos. Quem sai das ruas vai chegar na Augusto Teixeira. Este ano há uma reclamação dos donos, dando conta de que ficará ali apenas para Duque de Caxias, aquela outra região, qualquer outra rua, menos a rua, a nossa Avenida Augusto Teixeira. São três reclamações de quem tem blocos este ano em Codó. E até agora nenhuma justificativa por parte da organização foi dada de maneira a convencer quem tem estes blocos aqui no nosso município. Está difícil, cada vez mais difícil brincar no Carnaval de Codó, dizem os donos de blocos. E aí Vamos lá.